Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Maria, Maria de Nazaré, Maria de Nazaré Vem mais fortes a mim, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho Às vezes eu falo e vivo ao pensar, e sempre sempre me vejo a pensar E o meu coração se põe a cantar, pra que se enxergar a lei Menina que deu o salão e escolheu, a mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteira elegeu o quê? Mãe de Nazaré Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Amém, viva Nossa Senhora Viva a primeira semifunhinha E agora nós vamos descer de novo Vada d'Adele e vamos cantar aquela música Vamo lá, no camaquinho